Amanhã, quarta-feira, além de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, também tem a seleção brasileira entrando em campo na Copa do Mundo de futsal. O Brasil enfrenta o Irã com transmissão aí do Sport TV 3, né? 3 ou 2? 3. Sport TV 3, jogo de oitavas de final, o jogo vai ser na cidade que virou a casa do Brasil na Colômbia. Bucaramanga. Por aqui parece que os minutos passam num ritmo de outros tempos. De uma época, quando ainda era possível parar e contemplar a vida de um banco na praça. Ou sob o peso austero do general Francisco de Paula Santander, líder militar e político do início do século XIX. Tudo sob a sombra generosa da catedral, que começou a ser erguida em 1895, com sua longa nave, protegida por 10 colunas. Batizada de Sagrada Família, assim como a de Antônio Galdi, em Barcelona. Aliás, Barcelona é onde jogam dois alas da seleção brasileira. Aqui também tem seus encantos, né? Tem as montanhas que eu acho bonito também e é diferente, né? Bucaramanga, agora onde a gente está no hotel, bacana. A gente está vendo a cidade do alto também, vistas bonitas, mas Barcelona é Barcelona. Só que a parceria em quadra do bateria do Diego começou muito antes de Barcelona. Foi nas ruas de Palmitos, cidade de 17 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Vocês imaginavam que iam chegar tão longe juntos em quadra? Olha, a gente imaginava um dia ser jogador profissional, mas hoje parando e relembrando e pensando nos momentos que a gente passou. E hoje estar no Barcelona, na seleção brasileira, disputando o Mundial é algo incrível. Como será que fica Palmitos quando vocês estão em quadra? Eu acho que fica em festa, né? Todo mundo assistindo ali, ligado na TV. E a torcida é grande lá. O povo está sempre torcendo bastante e muito orgulhoso de ter dois palmitentes na seleção brasileira. De Palmitos para Barcelona. De Bucaramanga para o mundo. A Copa do Mundo.